Olá pessoal, boa tarde, boa tarde pessoal, ó pessoal, já é boa tarde viu, já é boa tarde já viu, nesse dia de hoje, hoje é quinta-feira pessoal, tô aqui na feira livre né, de quinta-feira aqui, do quarto centenário pessoal, rua Ouro Verde de Minas, tá pessoal, me atrasei hoje um pouco pessoal, tive algumas coisas a fazer, me atrasei hoje tá, cheguei aqui um pouquinho mais tarde, já é vinte, faz duas tá, finalzinho de feira já, tô vendo aqui, tá bom pessoal, vou mostrar aqui a diferença dos preços no finalzinho da feira tá pessoal, nesse dia de hoje, hoje é quinta-feira tá, dia dezoito de maio, tá, a rua aqui pessoal, tá em obra ó, tá, começaram a fazer aqui, um recapamento aqui ó, tá vendo ó, isso chama recapamento né, eles tiraram o asfalto novo né, o que tinha, quer dizer velho né, vão colocar um asfalto novo né, tá aqui a obra desse dia de hoje tá, acompanha aí, esse dia de hoje pessoal, vamos ver se eu encontro a Marli Flores né, parece que eu vi ela lá na frente já, vamos ver se eu encontro a Marli, Marli Flores, aí pessoal, a bandejinha da abacaxi ó, com três, ó, três reais aí pessoal, tudo bom meu amigo, olha pessoal, a bacinha aqui ó, do mamão, quatro reais ó, do limão, três reais é pro YouTube, YouTube, o YouTube, é isso aí pessoal, já é agora, vinte pras duas né, quinze pras duas né, da tarde já, aí tem esse transtorno aqui viu pessoal, do recapamento aqui da rua que eu tô te falando aqui ó, tá vendo, nesse dia de hoje, olha ó, vamos encontrar assim ó, as bancas tudo vazia já, porque já vai dar duas horas né, se ele tá acabando pessoal ó, ainda tem banano aqui ó, quatro reais a dúzia, tá, e Dona Marli pessoal, tá desmontando aqui a sua banca ó, olha aqui, ô Dona Marli, tudo bem? Me atrasei hoje, Dona Marli, é, eu me atrasei hoje ó, fui fazer um trabalhinho aí, atrasei, tudo bem com a senhora? Olha aí pessoal, Dona Marli, Dona Marli tá carregando pra ir embora ó, dá um oi pro pessoal aí Dona Marli. Oi pessoal, do YouTube, do YouTube, foi indo embora ó, foi indo embora ó, foi indo pra trás, só descansando, graças a Deus né, vou descansar agora, amanhã a senhora tá lá na Odilon Pires né, na Odilon, na Rio das Pedras, Odilon Pires né, eu me atrasei, eu me atrasei hoje, eu fui fazer um trabalho e rendeu, eu me atrasei muito, Dona Marli, é, eu tô em outra feira também, tá, dá um tchau pessoal aí Dona Marli, tchau pessoal, até amanhã, até amanhã, se Deus quiser, na Odilon Pires né, vão lá, me procurem lá, vem, logo no começo da feira né Dona Marli, é, vem no comecinho, amanhã eu tô lá tá, Deus quiser, Deus quiser Dona Marli, tchau Dona Marli, tudo de bom pra você, a senhora tem uns fãs aí ó, ó lá ó, seu fã ali ó, ó, o seu funcionário é seu fã também aí ó, é, tchau Dona Marli, é isso aí pessoal, não faz ninguém né, ó pessoal, finalzinho de feira, mas tem bastante coisa ainda viu, ó a banca da banana aqui ó, a banana é 4 reais ó, 6 reais ó, ó pessoal, o cheiro verde aqui ó, cheiro verde grande ó, aqui é salsa, olha o tamanho desse pacote pessoal ó, 3 reais ó, 3 reais ó, 3 reais ó, o cheiro verde ó, grande ó, 3 reais pessoal ó, tá, tá, que bom meu amiguinho, que bomzinho, tá tudo barato hoje, aí caramba, tudo bem, é nóis, ó pessoal, tem bastante gente na feira viu, o problema pessoal, é isso aqui ó, ó, a senhorinha aqui tá se matando a puxar o carrinho dela ó, por causa desse daqui ó, tá vendo ó, o transtorno aqui na feira ó, tá vendo ó, recapeamento pessoal ó, olha ó pessoal, 3 reais a bacia ó, tá vendo, o problema é isso aqui, quem tem dificuldade de se comover pessoal ó, corre o risco de cair, tá vendo, qual o risco de cair pessoal ó, porque o chão tá assim ó, as pedras soltas, tá vendo ó, você quer ruim, tá pessoal, é isso aí pessoal, ó, a banana aqui ó, tá 3 reais pessoal ó, 3 reais a dúzia tá, finalzinho de feira, tá bom pessoal, mas ainda tem bastante produto viu, ó, essa daqui tá 5 reais ó, a banana é grande, olha o tamanho dessa banana pessoal, ó, olha ó, tá, banana prata aqui pessoal, 2 reais a dúzia ó, por isso que tá aqui cheio, cheio de gente viu, é isso aí pessoal ó, bom meu amiguinho, ó, o machismo pessoal, tá 10 reais, tá, a 100 gramas tá 1 real, 10 reais de quilo do machixe, viu pessoal, finalzinho de feira, mas tá bastante cooperada, bastante gente, viu pessoal, embora que a dificuldade tá grande aqui de andar ó, por causa do recapiamento da rua, deixa eu tirar esse álcool pra nós aí, e vai meu amiguinho, bom, olha aí pessoal ó, a tomate do nosso amigo aqui tá 5 reais ó, tá vendo, tomate boa, 5 reais pessoal, também tem essa aqui ó, de 7 reais ó, tá bonita ó, tá vendo ó, 7 reais, tem essa daqui também pessoal, meia verde ainda, um pouquinho verde, isso aqui dura mais tá pessoal, 8 reais ó, tá vendo, ó pessoal, o alface aqui ó, tá 1 real o pé ó, 1 real, 1 real o pé da salada, viu pessoal, tá vendo aí, é pessoal, a filha tá bastante cooperada ó, cheia, 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 viu, cheia, tá vendo ó, filho do quarto centenário pessoal, bastante cheia, viu, bastante movimentada, olha pessoal, o alface aqui ó, 1 real, 1 real ó, nosso amigo quer moeda, quer moeda, ele vai trocar tudo lá no quarto centrado, meu amigo, é isso aí meu pô, a feira tá bastante cheia, embora que tem pouca, mercadoria, tá no finalzinho, tá, é isso aí pessoal, abacaxi aqui pessoal, 6 reais, tá, abacaxi, 2 abacaxi 5 reais pessoal, ó, o mamão aqui 5 reais, tá, a manga pessoal, 3 por 6 reais, ó, é isso aí pessoal, estamos aqui na feira livre de quinta-feira, aqui na rua Ouro Verde de Minhas, bairro aqui pessoal, o quarto centenário, 7 maçã, 3 reais pessoal, 7, 3 reais, 7 maçã, tá vendo ó, tá assim pessoal, a feira tá bastante cheia, com operada viu, cheia, lembrando que nós estamos aqui na feira da rua Ouro Verde de Minhas, o bairro que é quarto centenário viu, Zona Leste de São Paulo viu pessoal, é isso aí, estamos aqui na Zona Leste, estamos aqui na Extremo Leste, é isso aí meu coi, cheio por aqui, muito barulho aqui pessoal, cheio por aqui ó, 5 mamão, 5 reais, tá, eu vim lá hein, ó, dá um alô aí pessoal, de 8 mil, e aí meu patrão, bom dia de fora, bom dia aí pra todo mundo aí, e aí Gabriel, olha de novo aí, obrigado aí por essa apresentação aí, tá todo eu colocando esse, tá, valeu, valeu, é isso aí meu amado, Deus abençoe, olha pessoal, 8 reais, 8 maçãs, 5 reais, tá bom, vamos andando, ela não quer, ela não quer, ela não quer, aí complica né, e eu não quer, e eu não quer, nem eu ajudei pra vir pra ser, é isso aí pessoal, ó pessoal, a uva aqui ó pessoal, R$10,00 da rua R$10,00 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 R$15,00 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 R$10,00 R$15,00 A guiava 3,00 R$10,00 Que barulho da nova equipe Vem cá Nossa, amiga, eu digo que eu tô doido Ó, pessoal A aveira como é que tá Cheia Cheinha, cheinha Não tem nem como andar, viu, pessoal Eu vou pra essa outra rua aqui Aí eu vou pra essa outra rua aqui Que tem mais gente Menos é gente, pessoal Tá cheia, cheia, cheia Quarta é cinco agora Quarta é cinco agora Tá cheia, cheia, cheia A feira, pessoal As coisas baratas, pessoal Tá aqui no final da feira, ó Ó, mandioquinha, pessoal Cinco reais de quilo, ó A pimenta, pessoal, ó Aí, YouTube YouTube Vai correr Você quer ver lá? Peraí Ó, aí, pessoal, ó Finalzinho de feira Tá vendo aí, ó Um real Eu quero alface, ó Tá um real Tá vendo, pessoal? Topado Mil Ó, aí, pessoal, ó Macia Do limão Dois reais E, pessoal E é isso aí, pessoal Ó Ó, pessoal, ó Olha o tamanho dessa Olha o tamanho dessa tomate, pessoal Ó Quatro reais o quilo É, quatro reais Cinco reais o quilo Da batatinha E é isso aí, pessoal Ó, o que eu quero mostrar pra vocês aqui Ó o quiabo aqui, pessoal Ó, oito reais o quilo Tá mais barato Ó, pessoal Isso aqui é abóbora d'água Eu conheci agora, tá, ó Abóbora d'água, pessoal Ó, seis reais o quilo, viu Tá vendo, ó Não conheço Tá Seis reais o quilo Abóbora d'água Tá, pessoal Tá, pessoal É isso aí, pessoal São agora exatamente As duas horas da tarde Final de feira Aqui na Odilon Odilon Aqui na Ouro Verde Minas Tá vendo É isso aí, pô É o quilo Finalzinho de feira, pessoal Ó, pessoal A salsa aqui, ó E o coentro Tá vendo A salsa E o coentro A salsa R$1,50, pessoal Ó O coentro tá R$1,50 também, pessoal Ó Massa grande, viu, pessoal Finalzinho de feira, tá, pessoal É isso aí, pô Ó, pessoal Quatro horas tem da salada assim, ó R$2,00, tá, pessoal Ó R$2,00, tá É isso aí, pessoal Aqui é divulgando o trabalho De nossos amigos feirantes, viu A qual eu falei Que eu tiro o chapéu, viu Porque Na verdade Eu não gosto de acordar cedo, viu, pessoal Mas eu admiro Essa turma aí, tá, pessoal Que acorda cedo Pega cedo no batom De três horas da manhã, pessoal Eu sei que era quase De três horas da manhã, pessoal É Três horas da manhã Tá, pessoal Pra tá na sua mesa Tá Fresquinho o produto, pessoal Olha Olha, pessoal A bacia tá R$2,00, ó R$2,00 a bacia Aqui, ó Organizada Topada, ó R$2,00, pessoal Olha, ó Olha, ó R$2,00 a bacia Tá Nesse dia de hoje, tá Olha, ó R$2,00, tá, pessoal É isso aí, pessoal A feira também é bastante grande, pessoal Bota lá na frente Ó, pessoal Metade aqui, ó R$3,50 R$5,00 R$6,00, tá Aí varia, pessoal R$2,00 Esse pequenininho aqui Tá vendo, ó A bacinha aqui, ó O feijão, pessoal R$3,00, ó A bacinha aqui, ó Dá um baiolzinho de dois, viu A hora Show de bola, viu, pessoal É isso aí, pessoal A feira tá acabando Estamos aqui também Indo pra início dela também, né Aqui é o final da feira também Tá Nesse dia de hoje Tá bom Olha, pessoal Aqui maçã Ó Quatro maçã Por R$3,00, tá, pessoal Maçã bonita, viu Topada Tá bom Olha, pessoal Dois abacates Por R$5,00 Por R$5,00 Um só é R$3,00 Abacate grande, viu, pessoal Ó Abacate grande Três manga Por R$5,00, pessoal Três manga Por R$5,00, tá É isso aí, pessoal Ô, meu amigo Tudo bem com o senhor Pode pegar, tá Alô, alô Alô, oi, pessoal Oi, pessoal Tudo bem Como que é o seu nome mesmo? Marcos É o Marcos E aí, Marcos Tudo bem? Tudo bem Deus abençoe aí, tá Nesse dia de hoje, tá Tudo bom Até a próxima feira Até a próxima Alô, amanhã você tá onde? São Mateus São Mateus Que lugar, São Mateus? Do lado do açaí Do lado do açaí? É Amanhã eu vou ir pra Adilão Pires Rio das Pedras Amanhã Alô, Marcos Deus abençoe, tá Boas vendas aí, Marcos Tudo bom Bom serviço aí Amém Obrigado Você também aí, tá É isso aí, pessoal Nosso amigo Marcos aqui Ó, pessoal A mexerica dele aqui Tá R$5,00, pessoal A dúzia, ó R$5,00, tá A dúzia da mexerica Porcão A laranja dele aqui tá R$3,00 Laranja Lima, viu, pessoal R$3,00, tá É isso aí, pessoal Ó Essa daqui, ó Laranja pera Laranja pera dele aqui, pessoal Tá R$5,00 a dúzia Tá, pessoal É a pera Tá vendo Tudo bom, meu amiguinho Você tá bem? Tá bem? Você tá meio triste, tá Acabando a pera Que eu vou que você vai pra casa Descansar Eu acredito, viu Eu acredito Que não é fácil Acordar cedinho, né Não é fácil, viu Quer ser meu amigo Me levanta na cama Pelo menos de 6 horas da manhã Que você arrumou um inimigo Viu? Viu? Ó, tiro o chapéu pra vocês, viu Vocês abençoem vocês, tá Tudo de bom É, pessoal Como eu tava falando pra ele aqui Eu não gosto de acordar cedo, não Acordei muito cedo, pessoal Acordei muitas vezes cedo Tá, pessoal? Acordei muitas vezes cedo, pessoal Aí eu não quero mais acordar cedo, não Olha, pessoal Um real aqui o coentro Um real, pessoal Ó Vou fazer aqui um sacrifício Levar dois massas, né Põe dois massas desses pra mim Não é um saquinho Eu vou levar dois massas aí Porque um real, viu Dois Coentro Olha aí, pessoal Um real o coentro, pessoal Coentro grande, viu Já comprei aqui Dois massas, tá Pra ajudar aqui o nosso amigo também, ó O coentro dele tá grande O fresquinho, ó Tá vendo? Ah, um real, pessoal É isso aí, meu povo Alô, meu amiguinho Alô É isso aí, pessoal Olha aí, pessoal Macia grande, viu, pessoal Dois reais, pessoal A macia aqui De alface, viu, pessoal Alface Dois reais, pessoal Tamanho da bacia De alface Dois reais, viu, pessoal É isso aí, pessoal E a rua tá aqui Tá assim a rua, ó Como eu mostrei, pessoal Recaparam a rua Tá desse jeito, pessoal Dificuldade pra poder andar, ó Tá, mas Tem que fazer o serviço também, né Tem que fazer o serviço, né É isso aí, meu povo Aqui é o finalzinho da feira, tá É o finalzinho da feira, tá, pessoal Barraca do nosso amigo Aqui de pastel, ó Tá vendo, ó Aqui é o finalzinho dela, viu, pessoal Vou voltar daqui Tá Oi Ela tá mandando você sorrir Ela não quis sorrir, né Tá vendo Ela só sabe da hora É Vai nada Ela é, parece que ela é a chefe E queria ter a bala pra ela, né Falou, meu amigo Ele já tá animado Ela tá indo embora já Graças a Deus Já vendeu É isso aí, meu querido Palmeirense, né É nóis, é nóis Alô, pessoal do YouTube aí E aí, pessoal Tudo bem? Qual que é o seu nome? Itamar Oi, Itamar Tudo bem, Itamar? E você? Tava falando ali pro pessoal, né Admiro, né Os esperantes Porque Acorda cedinho, né Três horas da manhã O Japão tá na feira Descarregando um caminhão, né Montando uma barraca Pra Esta hora Ainda tá aqui ainda, né Olha, eu tiro o chapéu pra vocês, tá, cara Não, não é fácil, não Não, não é fácil, não Deus abençoe vocês Dá força pra vocês Falar E muita vez Isso aqui não entra mais Não entra, né Porque Deus abençoe a gente Com saúde O pouco com Deus é muito, tá, Mar? É muito Deus abençoe, meu querido Amém, a nós todos Tudo bom na tua vida, viu Fica com Deus, tá Ó Tudo bem com a senhora? Tudo bem com o senhor? Vocês também? Fazendo aqui uma filmagem aqui pro YouTube A senhora quer falar alguma coisa Dar alguma Algum recadinho pro pessoal do YouTube aí Fala teu nome Vânia Inspirante Comendo roupa Boa De qualidade Preço bom Isso é bom, né, Vânia? Graças a Deus Que Deus abençoe a tua vida, tá? Tá bom? E Que tenha um bom descanso aqui, né? Que agora vai pra cá Tem o descanso, né? Pra amanhã cedo Pegar no batendo de novo, né? Tava falando pra ele Que eu admiro, né? O perante, né? Que ele acorda cedo, né? Eu mesmo Particularmente Eu já acordei muitas vezes cedo, né? Hoje eu não quero mais acordar Porque ninguém merece Tem gente que acostuma Eu nunca me acostumei Eu levantava porque era obrigado, né? Então eu admiro quem levanta Três horas, quatro horas da manhã Eu admiro, eu admiro Não é porque eu não faço Eu não admiro, eu admiro Eu não faço isso mais hoje Porque Eu também já tenho meus problemas De saúde Também E me possibilita disso, né? Mas eu admiro quem Levanta cedo Né? E a vida do feirante não é fácil Não é fácil, dona Vânia Não é fácil No frio Todo tempo a gente tá aqui Né? Se vir Vai saber que vai ter, né? Se não Ficar em casa Não vai cair do céu Não vai adiantar nada, né? Tá bom, dona Vânia? Que Deus abençoe a tua vida, tá? Tudo de bom, tá? Amém Amém Obrigada, viu? Esse vídeo vai pro YouTube, tá bom? Tá? Depois É só se quiser se inscrever lá O meu nome lá no YouTube É Iri Aldo Isidoria Tá bom? É um pouco meio complicado De falar Mas é meu nome Tá? Iri Aldo Isidoria Tá, dona Vânia? Que Deus abençoe Falou, meu amigo Deus abençoe Tchau É isso aí, pessoal Tá aqui falando com a dona Vânia, né? Tem a barraquinha aqui, né? Pessoal De roupa, né? Aqui na feira, né? A Ouro Verde de Minas, tá? Pessoal Nesse dia de hoje, tá? Essa aqui é a barraquinha dela, tá? Pessoal Você quer vir aqui, ó Venha conhecer A sua barraquinha, tá? Nesse dia de hoje Ela tem bastante produto aqui Bastante roupa, tá, pessoal? Tá, vem aqui Já tá aqui no finalzinho da feira, tá? Da praça Sentido Ao colégio aqui Desembargador Arguilo Melo, tá, pessoal? Essas aqui são as roupas dela Os produtos dela, tá, pessoal? Vem aqui Ajudem ela aqui Comprando uma peça de roupa Tá bom, pessoal? Nesse dia de hoje, tá? E é isso aí, pessoal Olha, ó Camisa da Tida Bonita Tá? Já tá fazendo frio Tá, pessoal? Nesse dia de hoje Tá bom, pessoal? É isso aí, pessoal Ele tá ocupado ali Tá muito ocupado ali Chico, Zé Luiz Chico, Zé Luiz Ele tá muito ocupado Fala com ele Fala, Chico Tudo bem, Chico? Chico, tá na loucura Vai passar do meu soco, Chico Vai passar do meu soco, Chico Ele tá muito ocupado Ele tá muito ocupado É Olha lá Tá acabando já as coisas dele lá Tá acabando Tudo bom, meu amigo? Só esperando aí o finalzinho, né? Aí, ó E os nossos amigos aí Só esperando aí, ó Finalzinho da feira aí Pra começar aí a luta deles aí, ó Enquanto um termina E um de vocês começa, né? Tá certo Deus abençoe, tá? Tudo bom Bom trabalho aí, ó Falou, meu querido Deus abençoe, tá? Tudo bem com a senhora? Tá meio triste Tá não, né? Deus abençoe a vida da senhora Qual que é o nome da senhora? Inácia 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 Dá um alô pessoal do YouTube aí, dona Inácia Oi, gente 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 Muito abençoe a tua vida, tá? Tudo bom Tá bom descanso Depois desse trabalho aqui, né? Que não é fácil, né? Acordar cedinho Tá bom? Quatro horas eu tô colocando esse vídeo no ar, tá bom? Tá com ele aqui, ó Tá com ele aqui, ó Erial Desidório Tá bom? Erial Desidório Tá bom? Já passou umas três vezes aqui, já É, filmando aqui, tá bom? Erial Desidório, tá? Se inscreve lá Quatro horas eu tô colocando no ar aí Tá bom? Falou pra vocês, tá? Chico e Dioys ali, ó O Chico O Chico tá ocupada Falou, meus amigos Foi que bom, viu? É isso aí, pessoal A perinha aqui tá topada Cheio de gente, ó Tá acabando aqui, ó Entendeu? Olha aí, pessoal, ó É um real, pessoal É um real, ó É um real, pessoal Tá baratinho Tá porque o café é R$3,00, R$4,00, né? A baratada é R$1,00 Olha, ó Tá vendo aí, pessoal? É É Tá feliz, né? Tá feliz que tá acabando o dia, né? É isso aí, pessoal Deus abençoe Deus abençoe a cada um nesse dia de hoje, pessoal Vamos andar, vamos andar Vai pular no finalzinho da feira Tá? É, pessoal É, pessoal Isso aí Opa É vlog, é? Oi? Vlog É YouTube É É isso aí, pessoal R$3,00 a dúvida da Laranja feira, hein, pessoal? R$3,00, pessoal Boa, laranja Grande, viu? Muito bonito, aí, pessoal E a feira, pessoal Tá gravando Mas tá cheio de gente, viu? Cheio de gente ainda, viu? Bastante gente, viu? Ó, pessoal Essa laranja aqui, ó Essa laranja cravo, viu, pessoal? A mexerica cravo, viu? R$5,00, viu, pessoal? É, R$5,00 Tá vendo? Olha, ó R$3,00 cada mamão Tá? Olha, ó Abacaxi, pessoal R$3,00, tá? Abacaxi dele aqui E é isso aí, pessoal Deus abençoe A vida de vocês, tá? Dois abacaxi, cinco, dois Dois abacaxi, cinco, dois Olha, pessoal Tá aqui R$3,00, viu, pessoal? Tá aqui R$3,00, viu? Tá aqui Que bonito, viu, pessoal? Ó, pessoal A feira ainda tá cheia de gente, ó É duas e meia da tarde, tá vendo? Duas e meia da tarde Olha como que tá a feira Tá cheia de gente ainda, pessoal O povo não quer ir embora, não E quando tiver promoção Coisa barata Pessoal, eu tô comprando, viu, pessoal? Finalzinho de feira Tá vendo? Olha, ó Nossa, minha aqui já acabou, ó Já acabou aí, né, Chico? É isso aí, Chico Dá um alô, pessoal do YouTube aí, Chico YouTube, de onde? Frenamuco? Não É daqui mesmo, São Paulo Dá um alô, pessoal Dá um alô, pessoal Da onde você é? Cajazeira Paraíba Cajazeira Dá um alô, pessoal De Cajazeira aí, ó Esse é o Chico, pessoal Aqui na feira Roro Verde de Minas Quatro centenários Falou, Chico Deus abençoe Tudo de bom Olha, pessoal Acabou tudo, ó As coisas dele, ó Acabou tudo Graças a Deus, hein, Chico Bom descanso, meu amigo Deus te abençoe, tá? Olha, pessoal Acabou tudo Tá feliz da vida É isso aí, meu povo Olha, pessoal Algumas barracas Já acabou, né? Mas tem outras Que ainda tem, né, pessoal? Ó Tá vendo aqui, ó Três Por cinco reais, pessoal Ó Grande Olha o tamanho desse abacate, pessoal Ó Abacate grande, pessoal Olha o tamanho desse abacate É enorme É isso aí, pessoal Pírito do quatro centenário Eu vou finalizar esse vídeo aqui Tá, pessoal? Nesse dia de hoje, tá? Deus abençoe a vida de vocês Sabe, pessoal? Tchau, tchau Até o próximo vídeo, pessoal Deus abençoe, pessoal Ó, pessoal A filha tá cheia, cheia, cheia Tchau, tchau, pessoal Se inscreve no canal Tá, pessoal? Não se esquece, pessoal De compartilhar esse vídeo Tá bom, pessoal? Deixar o seu like, tá? Assine lá A notificação Assine o sininho lá, tá, pessoal? Mas quando cair o vídeo Você ser notificado, tá? Aparecer pra você Tá esse vídeo, tá, pessoal? É isso aí, pessoal E embora, pessoal Que aqui tá Ó a situação, pessoal Ó A senhora aqui, ó Com a moleta aqui, ó Com a bengalinha Puxando o seu carrinho, pessoal Ó Mas aí Ela tá indo, ó Tá vendo, ó Ó como que tá a rua Tá recapada, viu, pessoal? Mas eu creio que logo, logo Já vai estar asfaltado Na próxima feira Se Deus quiser Em nome de Jesus É isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau Não se esqueça De inscrever no canal, pessoal Tchau, pessoal Tchau